Essa é a história do Neguinho Poeta A quem jamais sonhou E no anonimato ele vivia Cultivando a flor da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma musa em sua vida A quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Neguinho Poeta 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 Com frases que jamais foram ouvidas Peguei o poeta 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 Peguei o poeta